E diante de muitas reclamações e queixas sobre quedas constantes de energia e demora no religamento, a CEMIG apresentou na cidade de Araxá o programa CEMIG Agro. Este é um canal direto para atender produtores rurais. Perda de insumos necessários para a agricultura, prejuízo da produção de leite, até queima de maquinários. Os problemas com a interrupção de energia no campo foram relatados pelos produtores rurais da região do Alto Paranaíba. Uma das causas apontadas por eles para as constantes quedas de energia é a terceirização adotada pela CEMIG. Segundo os produtores rurais, os técnicos terceirizados têm dificuldade para identificar os problemas da rede. O problema é muito semelhante de uma região e outra região. É a falta de energia e a falta de preservabilidade da CEMIG em poder atender e resolver, solucionar, restabelecer essa energia. Ter a que preste serviço para a CEMIG, ela leva horas, dias para poder solucionar um problema que pode ser solucionado rapidamente. Em respostas, reclamações, principalmente quanto ao tempo de religamento da energia que pode demorar dias, representantes da companhia apresentaram novos números de telefone para atendimento exclusivo dos produtores. A iniciativa integra o programa CEMIG Agro, que prevê ainda a automação das redes em investimentos em manutenção.